o que você tá olhando aí mingau né o mingau já deu um bom susto em reclamar ali com ele ali aqui que tá olhando bichinho já olhou o zoião arregalado em fala galera do canal dread games tudo bem com vocês espero que sim estamos aqui hoje no game euro troque simulador 2 a borda aqui da nossa scania né um board aqui da nossa scania câmera interna mingau já tá aqui fazendo a gracinha dele bom dia mingau horário local agora 6 e 34 da manhã galera só 6 e 34 da manhã 477 km de viagem a gente vai sair aqui da sérvia destino bulgária primeira viagem aqui o evento aí no dia dos namorados né valentine days aí o dia do são valentine é são valentine se eu não me viagem a tradução deve ser né tá aí nossa escane esse reboque aqui já o reboque do evento pintura do evento e partiu então leva na matilde bora a matilde ainda tá quietinha né já arrumar aqui o nosso painel zinho agora eu consigo dar um zoom aqui ó para vocês darem uma olhada aqui no display das informações aqui que eu tenho pelo caminhão zinho aqui de dano a gente tá precisando ainda um o reparo nos pneus em galera eu acho que eu tô indo para o lugar errado aqui deixa eu ver tô saindo com o reboque aqui mas não é por aqui que sai não galera deixou me ajeitar direitinho aqui que eu tô fazendo atrapalhada onde a saída da empresa deixa eu ver aqui eu acho que é pra direita aqui ó mas que a gente bate ali na grade bora mingau não vai pegar ali não acho que não né passou de boa e agora a saída aqui é para a esquerda vou aqui jogar aqui um pouquinho para a direita para fazer mais aberto opa já abriu o portão aí deixa eu ligar aqui os faróis né galera pegar aqui a estrada agradecer aí eu tava com saindo com os faróis desligado link a limpador também que a chuvinha não tá tão fraca vire à esquerda certo dona matilde bom dia matilde madrugamos hoje em madias a dona matilde prepare-se para virar à direita sabadão com seis e quarenta da manhã ela é para qualquer um não em vida de olha essa rosinha apertada vai pegar ali passou boa quase que eu peguei na mureta aqui em ali aqui ruazinha apertada essa e lembra muito mapa br nesse trecho aqui para virar a direita da dlc oeste balcãs as casinha aí com as construções avançando para cima das calçadas né e agora matilde aqui é meio complicado entre aqui entrando devagarzinho vamos ver como é que tá ali e não tá vindo carro nenhum saindo aqui de uma da manhã lugarzinho bonito hein e prepare-se para virar a esquerda entre um comercial aqui à esquerda o solzinho tá já querendo aparecer mas a chuva não deu trégua ainda hein nossa avenida aqui é uma subidona hein demais aqui de pegar o sinal fechado aqui bem na subida hein e não é não mingau aquela chuva aí só para deixar o reflexo né da luz aqui no chão só fez uma camadinha de água né tá chovendo bem fraquinho não dá nem para ver o vidro molhando praticamente ó vamos lá ó bora 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 e deixar não tá tão pesada a carga desse evento deixa eu ver quantas toneladas são 23 toneladas de presentes responsabilidade fazer essa entrega e não deixar os casais na mão se faltar presente o entregar atrasado o coro come essa data agora de dia dos namorados acho que é 16 de fevereiro na Europa acho que é só pela Europa que é essa data não sei se nos Estados Unidos também segue em fevereiro eu acho que nos Estados Unidos já é junho também igual aqui no Brasil meu Deus o cara não deixou a gente entrar deixa ele passar passou não atrapalhou tanto virem à esquerda caramba, quero pegar a estrada logo não gosto de ficar muito tempo aqui amarrado dentro da cidade aqui porque é muito semáforo limite de velocidade que também é baixo não dá para desenvolver olha que legal aqui esse trechinho aqui o restaurante na descida ali nos comércios é bonito por aqui deixa eu segurar tem um prédio aí na frente o que será isso aí parece uma rodoviária mas não né um shopping prédio de esquina ali legal aqui é um thunder power tem uma oficina aqui de esquina isso ou é energético energético né olha o solzinho saindo hein só que a chuva já deu já deu um pouco uma melhorada também a chuva está bem mais fraquinha agora e a gente segue segue reto vambora aí o cara onde para o carro meu aí é muito br mesmo não é muito mapa br o cara parou bem na esquina cara metade do carro virado para a pista na traseira ali é um lugarzinho exótico hein parece um palio ali parado casinha ali com os acessórios de celulares olha lá acessórios de celulares bacana hein o cara vendendo as camisetas está mohando tudo na chuva o cara pendurou ali siga em frente vender camiseta moeda não dá certo não a gente vai seguir em frente depois pegar a direita vai fechar bem na nossa vez é sacanagem aí entra sacanagem mais uma lojinha de roupa ali na frente na esquina e olha o dog aqui passando ali na frente olha olha o dog bacana né eu gosto de ver os cachorrinhos animais no mapa ruim de ver isso aqui mas é a realidade lixeira ali os caras jogam lixo do lado fora da lixeira ai meu deus do céu vambora amigão ai 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 bora olha o dog ai só farejando prepare-se para virar a direita vire a direita vem carro de lá não acho que não né olha o cara levando uma lancha bicho o cara puxando uma lancha ali com um gatado no reboque do carro esse ai é brabo nossa que lugar bem central né bem cidadezinha grande aqui paramba morando chegar na estrada em shop center aqui é o mini shop em ver shop center deixa eu ver como é que eu estou de diesel meio tanque tá ótimo precisa abastecer tão logo tem que ter ficado na direita vou pegar a primeira saída vou atrapalhar a galera que está aqui na direita você vai ver o cara ficou beleza dá pra ir o cara ficou ali parado também saia agora agora pareceu foi uma neblina agora 7h23 da manhã o tempo ficou meio embaçado baixou foi uma neblina aqui postinho de combustível beira de estrada esse aqui é bem bem simplesinho chegando na fronteira a polícia a polícia aqui a fronteira ali na frente da sérvia com a bulgária e agora caminhões acho que eu vou aqui pela direita em carro carro caminhões à direita ali no chão pintadinho ônibus a gente vai por aqui mesmo ela está ali em cima marcado caminhões são por aqui ver se vai ter inspeção de documento né acho que aqui vai ter vamos ver o que vai rolar aqui opa apertando aqui acho que eu não parei na vaga ainda no ícone de interação agora sim apresentar documentos boa liberadas ainda não passei nessas casinhas assim ó de scanner tem alguns lugares que tem essas casinhas de scanner o caminhão ficou lá parado república de sérvia que legal ali que detalhe os varal ali com roupa legal esses detalhes né galera eles tem as casinhas tudo bonitinha mas não tem assim já não tem realmente muito muita vida né pessoas assim que é bem esporádico mas é legal assim você colocar um varal com roupa pra saber que tem gente na casa né deve ser pra ver por exemplo uma uma luz oscilando ali como se fosse uma sala o pessoal assistindo tv né é legal dar um realismo maior esses detalhes né lembrando aí que logo mais vai ter atualização da scs aí versão 1.5 né tá chegando e vamos ver aí se o pessoal dá um tapa né uma melhorada gráfica no game é legal você trazer mapa caminhões novos mas eu acho que o grande barato do game é a evolução gráfica né e claro né melhorar o gráfico e otimizar o desempenho né porque assim hoje ele já tá bem pesado com a qualidade atual gráfica dele se eles melhorarem sem otimizar o negócio vai ficar ruim olha que prédio top cara aqui bonito hein ó vendendo flores aqui o pessoal já tá se preparando aí pro dia dos namorados por aqui rapaz aí reformando a fachada que bacana aí com os andames montados é faltar sem o cinto ali de segurança né olha que lugar top você tá doido hein prepare-se para virar à esquerda que qualidade essa DLC aqui West Balcãs é muita qualidade acho que a próxima que vai sair é a Grécia né e depois lá a parte de cima lá da Noruega Dinamarca né a Nórdica né aqui essa Nórdica e eu acho que eu tô mais empolgado com essa da Nórdica do que com a do que com a da Grécia que lá é uma região antiga e já é bonita né imagine se eles lançarem um negócio assim nessa qualidade prepare-se para virar à direita vire à direita e vamos nós Mingau vambora já tem muita estrada aí pela frente já são 8 e 38 ainda falta 400 km você tá doido vai cair finalmente a gente vai cair na estrada na rodovia opa essa daqui já não é lá aquela rodovia top pelo menos eu ia falar que já não tinha semáforo mas já tem algum pedágio aqui a fila de caminhão para pegar acesso aqui os carros não param olha a fila que tá lá para baixo de caminhão caminhão e carro o pessoal ali não tá deixando não tá dando passagem para o pessoal que tá pegando o acesso ali vontade de tomar um café hein dona Matilde a gente comeu um salgadinho tomamos um café pãozinho de queijo com café ia bom né ia dar bom já são 9 horas da manhã acordamos cedo hoje né 6 horas a gente já tava na estrada vambora a gente ia pegar essa saídinha aqui Matilde e depois pegue a saída à direita boa pegue a saída à direita sabadão já começamos como né 470 km e 23 toneladas aí no reboque vamos embora faz tempo que a gente não trabalhava também faz mais de uma semana que eu não pegava a estrada aqui no no Euro Truck e agora tá meio tenso aí na frente o que aconteceu vou jogar pra esquerda que parece que tá andando a polícia aí podia já dar um pulo lá na frente vamos ver se o que a gente entende o que aconteceu aqui as carretas tá pulando aí opa o que aconteceu aí choque estão em choque né lá o reboque escrito choque esse cara em choque lá fez de uso é o nome do reboque nossa a carreta do cara ali fez um L entrou dentro da outra meu pai vamos embora o pessoal ali ficou em choque polícia já tava ali logo atrás dá uma força pra eles né vambora segui viagem tem muito chão pela frente ainda em Mingau vambora agora batemos aqui o limite de velocidade aqui 90km a gente tá travado aqui em 90km a primeira vez né rodamos mais de 100km já é a primeira vez que a gente consegue pegar uma estrada e bateu o limitador ali de 90km descobrimos aí uma nova cidade de Nis cidade de Nis agora você ficou no sol hein Mingau ainda bem que é o solzinho da manhã né tá tranquilo ainda e também vocês conseguem acompanhar o horário aqui da nossa viagem agora 10 e 8 faltaram 319km bora vixi agora pra onde nós vamos ficar aqui ou ali pra direita direita acho que é automática né boa apagando cuidado aqui na saídinha o cara deixou a gente entrar boa só aqui pela bulgária educado educados no trânsito mantenha-se à esquerda mais uma fiscalização aqui olha agora nossa tava eu tava ainda na Sérvia galera eu achando que eu já estava na bulgária nada a gente tava na Sérvia naquela primeira inspeção de documentos que a gente passou lá a gente tava então aí na fronteira com um outro país a gente entrou na Sérvia na verdade aquela hora loucura hein nossa o game tá travadaço 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 deixa eu dar uma segurada aqui nossa caiu pra 30 fps galera aqui o trecho olha só caraca mano vai cair o jogo peraí deixa eu resolver isso aqui bom agora resolveu diminuiu diminuiu um pouco a escala de renderização tava em 150 deixei em 100% aquele trecho ali ele começou a cair pra 20 fps você tá doido tinha muito carro como eu alterei o gráfico também melhorou por isso né limpou os veículos aqui quando voltou né que loucura hein entramos na bulgária como já né travados e agora só achei estranho esse acesso aqui pra caminhar pô mandaram a gente pra uma estradinha de terra cheia de mato por aqui mesmo segundo a matilde é a gente vai parar aqui pra passar por mais uma inspeção vamos ver né matilde ver se tá rolando a inspeção tá boa o rebote lá da prima frio prima frio uma das maiores empresas aí de transporte da Europa né em frota geralmente é a primeira empresa aí de grande parte dos motoristas internacionais aí da Europa né muito brasileiro que vai pra lá o primeiro emprego é na prima frio como segundo motorista né agora estabilizou a 60 fps vamos ver vire a direita precisando já é dar um upgrade na na placa de vídeo mas eu quero esperar pelo menos uns dois três anos vamos ver se a SCS otimiza o game né quero trocar de placa de vídeo de novo não você tá doido quando sair a série 6.000 né que hoje a gente tá na 4.000 4.070 atual né vai sair a 5.000 quando sair a 6.000 aí acho que vai ser a hora boa pra trocar né vamos ver como é que vai ser isso né quem tem uma por exemplo uma placa 3080 uma 3070 pra full hd não tem necessidade nenhuma né de pegar uma série 4.000 são 4.060 4.070 elas tem em full hd praticamente o mesmo desempenho o que pega pra mim é que eu jogo full hd só que são três monitores né aí aqui a resolução vai pra 5.700 por 1900 alguma coisa assim então ela é três vezes na verdade o full hd a minha resolução quando você usa três monitor você faz três vezes né praticamente né não sei se é uma regra certa mas é praticamente isso você consome três vezes mais a placa de vídeo tanto se eu jogar o modo normal com um monitor só o game explode vai pra quase 300 fps tudo rodando bonitinho agora aqui quando eu coloco três telas ele fica ali sofrendo 60 70 80 fps desce a esquerda achei que era a faixa nossa ali tem que mudar vambora na rotatória pegue a terceira saída vambora 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 mantenha-se à direita na outra ainda Matheus agora saia agora agora levando o carrinho ali o jipinho levando o carro no revoque meio-dia 38 por isso o estômago já está roncando aqui não tomamos café estamos tocando direto ainda falta 200 km segura aí amigão segura aí mantenha-se à esquerda continue à direita e depois pegue a saída à direita pegue a saída à direita e depois Deixa o caminhão passar. Cada dia eu vou fazer uma gameplay normal lá, tentar gravar em 4K, mas com o monitor só. Aquela play normal, só que eu acho que eu vou jogar com o Trek R. Pra vocês verem aí como é que fica com o Trek Trek R, pra quem não conhece é estilo VR, né? VR aí eu tô tentando também conseguir um VR pro PC aqui, pra gente fazer uma comparação com os 3 monitores, né? Comparação de sensação de jogabilidade e também de desempenho, né? Não sei se no game aqui, pra quem, por exemplo, procura desempenho, né? Se é melhor 3 telas ou VR, né? Tá bem comparar aí, tá bem a sensação, né? A única coisa é que eu fico assim, meio... Meio com o pé atrás com o VR e você não poder enxergar aqui o... As puto unbox, né? Faltando 140 km, viagem já no trecho final. Chegando. Chegando. Estradinha aqui meia perigosa, né? Sinuosa. Baixa única. Estão no 130 km, hein? Horário agora já 13 horas e 47. Olha o restaurantezinho aí, beira de estrada. Aqui já lembra um pouquinho o mapa sul-paraná, esse trechinho, né? Tudo arborizado dos dois lados. E aí E aí Opa, bate não amigão Olha, lambeu ali o reboque É perigosa mesmo a estrada, hein? Ficando cada vez mais sinuosa Prepare-se para virar à direita Vire à direita O que você está olhando aí, mingau? Ah, mingau, já deu um soma, um susto, hein? Vou reclamar ali com ele, ali, que ele está olhando O bichinho já olhou O zoião arregalado, hein? Pirdop, descoberta Pirdop Na Bulgária Carinha ali com o barquinho para pescar Deve ter alguma lagoa aí perto Com o riozinho O bichinho já olhando Prepare-se para virar à direita Opa É uma área bem... Parece um parque industrial, né? Cheio de... Vire à direita Cheio de empresa aqui Corlovo Mais uma cidade aí, descoberta Cheio de empresa Cheio de empresa Tem que tomar cuidado aqui, que é mais movimentado, né? Já passando por dentro de algumas cidades de Corluvo, né? Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Dá um cemitério aqui. Elas lápides altas, né? Diferente, mas é um cemitério ali. Diferente, mas é um cemitério ali. Você tá�1224? Não tem consentido serta sol. Agora, todos os médicos vão ligar. A gente vai baixar. É Jergradeço o interior do interior do interior do interior. Caramba, que trechinho movimentado aqui O pessoal que vem de lá, né, bastante trânsito Altando 32 km, galera, 15 horas e 16 minutos Mantenha-se à esquerda Chega lá próxima das 16 horas, né Olha a carreta aí, ó Deve estar quebrada, né Com um baú aberto ali, descarregando Ou os caras estão fazendo uma inspeção, né Na carga ali, ver o que o cara está transportando ali A bandeirinha aí da Bulgária Plovdiv, nome da cidade Vela Plovdiv Já tinha visto na plaquinha ali Logo na entrada Siga em frente Nossa, nem vi o cara na esquerda ali, ó Fechei o cara na esquerda Carzinho bonito também, né Olha aí Bonitinho aqui a cidade Continue à esquerda E depois vire à esquerda Sem ser essa Sem ser essa Próxima A gente já pega a esquerda Esperar abrir ali o semáforo Dá pra ver o painelzinho ali da Da picape, né Para ser uma aquelas Nissan Frontier Vire à esquerda Direita agora, Matheus Na rotatória Pegue a primeira saída Saia agora Na rotatória Pegue a terceira saída Saia agora Saia agora Chegando Faltando 8km Estamos chegando Olha que prédio grande Esse aqui é a nossa direita, hein Rapaz, será que é um shopping? Grande, hein Eles ali Precisam de tudo Estacionamento Aqueles andares ali Olha lá Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita E depois vire à esquerda Está abrindo para nós Vou seguir Saia agora Saia agora Saia agora Prepare-se para virar à esquerda Prepare-se para virar à esquerda Bonito reboque, hein Bonito reboque, hein? Gostei Reboque do dia dos namorados Passarinhos, né? Olha o volante balançando com o motorzinho Olha o volante balançando com o motorzinho Esse caminhão Esse é o caminhão antigo, né? Normal Continuem à direita Nossa, faltaram três km para chegar na empresa e a gente só pegando o farol fechado Tô preocupado onde é a sua empresa, porque só tem prédio para lá, ó Deixa eu ter que pegar aqui à direita, né, Matilde? Opa, vai abrir já Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora Opa, não entrou a marcha Siga em frente Chegando, galera Chegando Olha o trenzão passando aqui embaixo Siga em frente Continue à direita E depois vire à direita Chegamos da empresa, hein Vire à direita Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Aqui estamos São e salvos São e salvos Graças a Deus, né, Matilde? Vamos ver onde é que a gente vai parar o reboque Acho que é aqui na frente, ó Do lado desse daqui, ó É aqui mesmo, ó Uma vaguinha aí, ó É bem aqui Doca 6 Vamos se ajeita Acho que agora vai dar bom Vamos ver Agora eu já estou sem visão Esse que é o problema Tá tudo turpo Deixa eu ver É Na verdade Eu tenho que pôr Depois dele, né Não antes Tem que passar um pouco dele Vamos jogar pra cá, ó Agora vai Agora vai Vamos ver Só que eu não tenho visão ainda Ó, já vi que eu vou ter que puxar um pouquinho pra frente Agora eu já tenho visão da vaga do outro lado, ó Tá vendo? Vou jogar mais pra lá Que tem espaço ainda Agora tem muita linha aqui no chão Não sei qual que é a linha correta da vaga Mas já ficou verde Mas tá torto Mas ficou verde Haha Tá bom Vamos ver como é que ficou Ficou torto, tá vendo? Bem tortinho, né? Vamos dar uma ajeitada aqui Agora a gente já sabe qual que é a linha, né? A gente deixa torto assim o caminhão O rebola que eles caras não pegam mais serviço com nós, né? Só que essa daqui A linha Acho que essa é de dentro, né? Puxar um pouquinho Foi muito Opa Vou fazer a manobra errada Vai ficar reto Mas não vai ficar tão centralizado agora Vamos ver Pelo menos não ficou De lado a carreta, né? Tá ótimo Beleza, galera? Quem chegou até o final do vídeo Não esqueça de deixar aquele like bacana Se inscreva Ative o sininho aí Comentem Compartilhem Dá aquela moral pro Andrade Tamo junto, então Bora lá descarregar Vamos lá pra parte de fora E Primeira entrega aí do evento concluída Boa Tchau 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 Tchau